xarabesca Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos no meu canal Meu nome é Victor e Emini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis Sexta-feira à noite Retro News, vocês já estão ligados Quero começar agradecendo muito a todos os membros aqui do canal A gente tá cheio de membros, vocês são demais O nome de vocês aparece no final do vídeo assim que eu estralo os dedos Mas vamos adiantar aqui também Vocês são heróis Muito obrigado por fazer os vídeos aqui acontecerem diariamente E não só aqui também, tem o site Essa é a primeira notícia do dia Se liga nessa imagem Que maravilhosa Muito louco né, eu vou usar ela ainda na thumbnail de algum vídeo Mas essa daqui é a capa que eu coloquei Pra um post que eu acabei de escrever Ensinando vocês a Instalar os jogos do Doom Se você ainda não conhece Doom e você fala Ah, não gosto muito de jogo de tiro Sei lá, o que você possa imaginar Talvez tenha uma outra maneira de você encarar esse jogo Que é o valor histórico que ele tem Ele foi lançado em 93 Mas até hoje ainda tem uma comunidade muito ativa E essa comunidade ela não é só ativa Ela é extremamente criativa e maluca Eles estão criando novas versões dos jogos até hoje Ontem eu fiz uma live e a gente jogou um jogo Assim que aconteceu espontaneamente Que era o chat sugeria alguma coisa moderna E eu procurava se tinha algum mod pra Doom E a gente acabou encontrando GTA A gente encontrou, não lembro se foi Bob Esponja A gente encontrou muita coisa Bastante coisa Star Wars Um monte de possibilidade que a gente pode brincar ali dentro Então se você ainda não conhece meu site Vai lá, é victorymini.com ou .com.br E aqui no menu em Retro Gamer Vai ter os melhores Doom mods Clica ali que você vai cair nessa página Com esse disquete vermelho bonitão E aqui dentro vai ter todas as informações que você precisa Essa é a primeira notícia, tentei fazer ela aqui o mais rapidinho possível Bora pra próxima notícia Eu sempre falo pra vocês, mas toda semana tem aqui dois jogos gratuitos Nessa semana o Speed Brawl e o Tarsis Não sei o valor deles, mas vamos ver Esse daqui parece ser mais baratinho 40 conto, vou pegar aqui de grátis E como eu sempre falo pra vocês Eu não tenho como jogar esses jogos ainda Porque eu não tenho PC Gamer Talvez eles rodem aqui no meu Mac Mas no futuro, quando eu tiver um PC portátil E vocês também Vocês vão estar agradecidos de ter uma biblioteca grande Obrigado por comprar Vamos voltar aqui pra mesma página E vamos pegar o segundo jogo Get 30 Comprar aqui Alright E agora eu gosto de voltar pra cá Só pra dar uma espiadinha no que vem, na semana que vem Então, no dia 23 ele sai do ar No dia 23 entra um novo Que é o Escapist E eu acho que é só Jogo grátis, sempre bom Vamos nessa Então agora sim, uma real notícia news da Braba Mano Retroid Pocket Dois Quer dizer, três O dois eu tenho aqui Eu amo ele Pra mim é um dos designs mais bonitos que tem em console portátil É realmente algo que a Nintendo criaria Só que Mais bonito até Ele é meio cyberpunk É muito da hora Ele roda Android Tá aqui o dom Um dos maiores youtubers de consoles portáteis do mundo Como eu sempre falo O cara fala inglês Mora na China Tem contato direto com as fábricas Postou uma foto da caixa do Retroid Pocket 3 O que isso quer dizer? Que ele tá confirmado Porque o Retroid Assim como a Pocket Go São marcas que quase não lançaram consoles Pocket Go acho que tem dois ou três consoles O Retroid tem dois consoles Aí a gente fica Será que eles ainda existem? Será que eles não existem mais? Eles nunca publicam nada? Nunca falam nada? Mas vazou essa imagem aí Ou vazou Não sei se eles deixaram Tá aqui postar Retroid Pocket 3 Maravilhoso Era tudo que eu queria ver Pra melhorar no final de semana Agora eu tô mais confuso ainda Eu não sei qual console eu quero pro final do ano Como vocês já sabem A gente tem uma campanha aqui Que é Eu escolhi esperar Porque se você tá querendo Se você assistir meu canal E você quer algum console agora Nesse instante Espera um pouquinho Que vai sair novidade Agora no final do mês Já tem até data A gente vai falar Segura aí que eu vou falar sobre isso Fica aí Bora pra próxima notícia Que é o quê? Lembra do Odin Que a gente falou Eu falava dele aqui no canal já Antes de começar a campanha Acho que o primeiro Retro News Foi sobre o Odin Bem, eles já juntaram mais de 3 milhões e 100 mil Pra realizar o console Com certeza ele vai acontecer Muito legal Porque já tem mais de 2 mil compradores Ou seja Tem pelo menos aí Uns 2 mil usuários de Odin Vai ser muito interessante Se você não conhece ainda É esse console que ele parece É esse console portátil da próxima geração Ele tem um preço bem competitivo Se você olhar umas opções mais baratas Esse preço aqui é em dólar de Hong Kong Mas em reais A opção mais barata dele Eu acho que sai menos de mil reais Não envia pro Brasil Tem que fazer por redirecionamento Já fiz um vídeo sobre isso Tá todo mundo muito preocupado Sobre a real performance dele O Taki tinha mostrado algumas coisas Mas agora finalmente Eles postaram um vídeo Eu não assisti ainda Vou ver aqui com vocês A galera lá no meu Discord Se você não tá lá no Discord Ainda você deveria tá É só entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner Ou na aba sobre A galera lá no meu Discord Ficou bem hypada com ele Vocês sabem que eu fico um pouco Pé atrás com o Odin Mas, olha só Cinco horas atrás Só tem 49 likes 500 views Gente, vamos dar uma força aqui Pro Ain Vamos invadir o canal da Ain depois Vocês lembram quando a gente Invadiu o canal da Polkiri Foi engraçado Bom, vamos inscrever aqui Então no canal da Ain Já deixei aqui o like A gente vai combinar essa invasão Aí no canal da Ain Muito em breve Então fica aí Clica no sininho Pra você não perder essa invasão Tá, tá rodando um Tank of Duty Mobile Legal A tela é bem grande Isso é maneiro Mas Eu acho que eu consigo Jogar isso no meu Switch Que eu tenho o Android Rodando dentro dele E eu consigo rodar isso No meu celular também Então é legal Mas Quero mais Quero mais Quero ver rodando Como já falei GameCube Liso Bonito Grande Quem sabe Wii Quem sabe PS2 Quero ver Quero ver o futuro Vocês sabem que eu tô afim do Odin sim Eu só não vou conseguir Comprar ele agora Enquanto não envia pro Brasil Eu mesmo ensinei a fazer De redirecionamento Mas como eu explico no vídeo Tem redirecionamento Tem uma chance muito maior De você ter que pagar Taxas muito altas Enquanto Eu acredito que o Odin Vai vender no AliExpress Daqui a alguns meses Talvez ano que vem Em algum momento E aí eu acho que é o momento Certo de comprar Porque Dois motivos No AliExpress Eles sabem enviar O produto chega na sua casa Em 15, 30 dias Rapidão Eles também talvez Dividem Se pra você ajuda Mas o mais importante É que ele já vai ter lançado Por alguns meses Se ele precisar de alguma revisão Duas mil pessoas aí Que já compraram ele Vão testar Pode ser que algumas pessoas Descubram algum problema De hardware Que eles não perceberam ainda E pode ter alguma revisão Muito em breve Então eu escolhi esperar Mas por enquanto Ele já é um da próxima geração Que já é possível comprar É que mesmo você comprando agora Você não vai receber ele agora Ele tá em financiamento coletivo Nesse site aqui Indiegogo Mas Eu acho que sobrou o Odin É isso Mas agora A gente tem aqui Uma das principais notícias do dia Eu guardei o melhor pro final Se segurem Se segurem Olha só isso X18S Confirmado Alguém me segura Senão eu vou comprar isso daí agora Mas eu tô bastante animado Com o X18S Por causa do preço dele A Poukiri é uma marca Que já existe Há muito mais tempo Que a Índia Tem muitos consoles Então eles entendem Como que faz Todas as partes Do processo ali É Android 11 Tem uma telona É Flip Vai fazer muita coisa Vai fazer muita coisa E eu achei ele bonitinho Eu pra ser sincero Eu não gosto de botão Que nem ele tá aqui assim Se vocês olharem Na Nintendo Normalmente aqui é o A E aqui é o B Aqui é o X E aqui é o Y Eu acho que isso aqui Na verdade é o padrão do PC Eu acho que no PC Quando você usa um controle no PC Ele inverte tudo isso E aí o mesmo padrão Foi pro Xbox E foi pra vários outros controles aí Pra Android Até faz um pouco de sentido Porque ele já é melhor Mapeado nisso Eu sei que se eu for jogar Um GTA ali O Y vai ficar em cima E o A vai ficar embaixo O Y eu entro no carro E o A eu corro Eu acho E isso é o comando Que eu tô acostumado Quando eu tô jogando No Playstation Por exemplo Eu entendo porque Que os botões Estão posicionados Dessa forma E eu achei que As cores dos botões Salvaram O Y verdinho O A amarelo O B vermelho E o X azul Eles deram uma corzinha De Super Famicom Que era na verdade O Super Nintendo Só que lá da Ásia E do Japão Achei um charme Achei bonito Tô puxando o saco Desse console mesmo Porque eu acho Que ele é um dos que eu quero Eu não tenho dinheiro infinito Mas eu quero conseguir trazer Aqui pro canal Dois ou três consoles Ali entre o fim do ano Início de janeiro Três consoles Pra gente poder ficar comparando eles Durante o semestre que vem Assim Ou pelo menos Um primeiro terço do ano que vem Não sei O início do ano que vem Tô me segurando Pra gente poder comprar aí alguns E você? Que console que você vai querer? Você tá maluco no Odin? Você tá maluco no X8S? Ah, tem aqui Olha só Acabei de lembrar Quase não mostrei no Retro News Quase passou É que eu não sei nem onde tá esse vídeo Ó Não era exatamente esse vídeo Esse aqui é um outro cara aleatório Que postou Mas aqui atrás Aqui a gente consegue ver no fundo Mais ou menos como que ele é Ele é igualzinho a todos os outros consoles Esse corpo aqui Eu acho que ele é de impressão 3D Sei lá Acho que é prototipão Assim Não deve ser ele ainda Mas já são algumas imagens Vazadas aí Do RG552 Que é o A evolução dos consoles RG351 Então esse daqui é o V Esse é o M É a versão de metal E esse que vai lançar agora Ele é igualzinho a esse Só que com 5,5 polegadas E uma performance muito melhor A gente tá esperando aí Que ele também Seja considerado um desses Da próxima geração Eu pessoalmente Pra considerar da próxima geração Digo que ele tem que rodar Gamecube Notícia extra Eu quase deixei passar Mas tá tudo aqui pra vocês Semana Semana Braba Semana cheia de novidade Pro mundo aí Dos consoles portáteis Você deve estar aí também Quase abrindo a carteira Que nem eu Mas Eu escolhi esperar A gente tá se segurando Pra comprar console aí No fim do ano Console que roda Gamecube Mas talvez nem seja Até o fim do ano assim Porque como a gente tá vendo aqui Esqueci de falar as datas Tá escrito aqui nesse banner Que no dia 23 do 9 Dia 23 de setembro Daqui a uma semana Vai abrir a pré-venda Do X18S Tá escrito delivery time Mas acho que tá errado Acho que eles querem dizer Que no dia 28 do 9 Vai começar a enviar Talvez Não sei se é isso Que eles tão querendo dizer aí Só sei que eu vou ser Um dos primeiros brasileiros A receber ele talvez Viu Eu já tô muito de olho nele Cara Que coisinha linda Só espero não me decepcionar Mas a Polkiri Ela tem uma qualidade de construção Um pouco ruim Mas ela não costuma decepcionar Em performance Ela entrega o que ela promete Normalmente E quero saber aí de vocês Qual console que vocês estão quase comprando Teve um que eu não mostrei aqui hoje Que eu acho que é o P60 Que já é de uma outra marca Nem vamos entrar nessa Porque tem muitos consoles Mas você tá aqui no canal A gente tenta passar por todos eles E entender qual que é o melhor Pra cada pessoa Cada momento da vida Quem sente mais nostalgia Com qual formato Tamanho da mão Tipo de jogo Tem vários fatores Por exemplo Como eu comentei no início do vídeo Agora esse negócio do Doom Eu tô viciado Acabei de descobrir Como colocar todos os jogos clássicos Oficiais do Doom Num só arquivo Pra eu ter uma grande lista de fases E é muito bonito Eu fui um pouco relutante no início Falei Ah, gosto de seus arquivos separados Mas agora que eu fiz isso Virou um só Na verdade eu só falei isso agora Porque esse é o motivo do vídeo Tá saindo tão tarde hoje Agora já são 20 pras 8 Tô terminando de gravar agora Eu vou editar voando Voando Vocês vão ver que esse raio aqui Nem vai tá embaçadinho Com o efeitinho que eu ponho Pra renderizar mais rápido E vamos torcer pra sair Antes da meia-noite Mas se não sair Tamo juntos também Galera Eu sei que vocês entendem Aqui no canal tem vídeo Todos os dias Quando não tem vídeo tem live As lives são de domingo Terça e quinta E lá na Rochinha Tem live também Direto Devo fazer uma lá amanhã Pra trocar ideia com vocês Então se você não tá lá ainda Me procura É VictoriaMini Em qualquer rede social Você me encontra Mesmo no nome do canal Só dá uma olhada aí embaixo Me conta aí embaixo Que matéria que você mais curtiu Qual que você tá esperando Foi um Retro News Exclusivo de consoles Eu curti bastante Valeu por estar aqui comigo Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é VictoriaMini Como sempre Eu volto No instante Tchau Tchau